Nesse final de semana, ali entre Bandeirantes e Abateá, um avestruz estava solto na rodovia ali na PR-436. Se você não viu, vai acompanhar a partir de agora aqui as imagens e também a notícia no programa do Tanilo. Dá uma olhadinha aí, gente. Motoristas que passavam pela PR-436 entre a cidade de Bandeirantes e Abateá, no norte pioneiro, flagraram um avestruz solto caminhando pela estrada no final da tarde dessa última sexta-feira, dia 9. De acordo com os motoristas, a ave foi vista no meio da pista entre os veículos que passavam pelo local. Algumas pessoas desceram dos carros para tirar o avestruz do meio da pista. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual de Andirá, que atende o trecho, não houve registro de acidentes causados pela presença do animal na pista e nem chamados para que o animal fosse recuperado. De acordo com os motoristas, após alguns minutos, o animal fugiu para o matagal ao lado da pista e não foi mais visto. As informações são de Cleverson Rodrigues, da Rádio Cabiuna.